O que é isso? Eu tenho que ver a questão da distribuição do Sexta Pátio de Contribuídeo, onde a gente deve ser sofrido, se falar isso, a gente está inclusive no seu programa aí, que era até um mês atrás, eu estava com o indicação, com a gente com a cobrança, da distribuição do Sexta Pátio, e depois de 20 dias distribuído. Então, quando distribuído, não foi o indicação, mas quando eu cobrei, que é responsabilidade da prefeitura.